ASEGUREM GRANA COMPLETANDO CONTRATOS, PILHANDO OU ELIMINANDO AUTOS. MARQUE UM PONTO DE ATERRISSÁGIO, VOCÊ VAI NA FRENTE. ASEGUREM GRANA COMPLETANDO CONTRATOS, PILHANDO 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 CONTRATOS, PILH Mover para aquela localização. Esquece, deixa pra lá. O Icon chegando. Banty iniciando o voo. Soldado inimigo por perto. Soldado inimigo por perto. Banty iniciando o voo. Banty sem combustível. Voltando pra régua C.C. Banty sem combustível. Banty sem combustível. Banty sem combustível. A gente precisa do recall aqui. Banty iniciando o voo. Mover para aquela localização. Soldado inimigo por perto. A gente precisa do recall aqui. Banty iniciando o voo. Destino marcado Pante sem combustível, voltando para a régua ACC Pante sem combustível, voltando para a régua ACC Estou atirando em mim Estou atirando em mim Estou de volta Pecadão, pecadão Soldado inimigo, por perto Soldado inimigo, por perto O que é isso? Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado! Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Soldado inimigo por perto. Soldado inimigo por perto. Soldado inimigo por perto. Soldado inimigo por perto. Apenas o inimigo por perto. Vou colocar a gente no ar. Vou colocar a gente no ar.